Olá, muito boa noite, boa noite pra vocês internautas aí que acompanharam toda a programação da UTV durante a semana, sejam bem-vindos hoje, dia 2 de julho de 2015, pois é, já estamos aí no meio do ano, quem diria, né, parece que foi ontem que começou o ano e hoje nós já estamos aí, daqui a pouquinho, mês 8, 9, 10 e a gente já começa a entrar na loucura de final de ano e assim caminha a humanidade e assim nós vamos longe. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a audiência de todos vocês, nós batemos o recorde de audiência semana passada com o deputado pastor Marco Feliciano que veio na estreia do programa e não poderia ser diferente porque quando a gente faz televisão de verdade e quando nós somos acostumados a falar aquilo que verdadeiramente a gente pensa, é claro que as coisas acontecem, o que a gente não pode na verdade é ficar se oprimindo ou então se escondendo atrás de megas produções, pra quê? Pra de repente esconder erros que daí não vem aos olhos do público e aí você fica sem entender absolutamente nada. A televisão tá cheia de coisa ruim, essa é a grande verdade, as pessoas estão cada vez mais fracas, você vê apresentador cada vez mais perdido, então o que eu prefiro de repente fazer uma coisa que tenha a minha cara com o meu perfil, com o meu jeito pra que você possa realmente assistir e gostar ou não. Bom, são exatamente 21 horas e 8 minutos, estamos ao vivo aqui pela UTV, mais uma vez obrigado e essa semana gente eu não quis trazer entrevistados justamente pra que a gente pudesse comentar ou então vocês também pudessem participar e falar sobre três episódios aí que marcaram muito a semana passada. O primeiro caso é o caso do cantor morto aí num acidente, que foi o cantor sertanejo Cristiano Araújo, a questão do Zeca Camargo e depois também vamos dar uma passeada aí pelo Planalto e falar sobre Jean Wyllys. Bom, abrindo a história, vocês perceberam que a morte do cantor do Cristiano Araújo gerou muita comoção aí entre os brasileiros. Porém, o jornal E o País, ele trouxe uma matéria, inclusive muito bem feita pelo meu colega de trabalho, Felipe Betting, ele trouxe justamente falando sobre a comoção nacional, mas ele falou sobre o desconhecido que arraçava milhões, por exemplo. Essa foi a conotação da matéria e quando você lê a matéria, interpreta e fecha o raciocínio dela, você consegue entender o que ele quis dizer. Aí o que acontece? Todos esses episódios que foram emblemáticos na semana passada, principalmente envolvendo a morte do cantor Cristiano Araújo, vocês vejam bem, né? Rapidamente se espalhou um vídeo onde a necrópsia, onde mostravam a necrópsia do cantor, né? Aí muito se falou sobre a clínica e todo mundo foi atrás da história dos médicos, dos médicos, quem fez, quem não fez, aonde foi, enfim. Aí o que aconteceu? Os dois funcionários que gravaram a história foram, obviamente, punidos e aí vão responder criminalmente. Mas o que mais me deixa indignado não foi só a questão deles terem jogado na rede e isso ter replicado de uma forma absurda, mas sim também quem compartilhou todos esses vídeos, né? Eu recebi o vídeo e não compartilhei com absolutamente ninguém. Então, quer dizer, a história não está só simplesmente em quem manda o vídeo, né? E sim quem compartilha, quem começa a enviar, postar nas redes sociais, enfim, e fazendo disso um grande carnaval pirotécnico, achando que isso é incrivelmente bacana. E aí o que acontece? Aí fica todo mundo absolutamente envolvido nessa questão e, claro, que tomaram uma atitude e puniram, chegaram aos funcionários da clínica e acabou a história, acabou a história. E isso foi realmente deletado, enfim, e eles vão acabar tendo a pena que eles merecem justamente por causa desse episódio. Aí vem o Zeca Camargo, que inclusive eu acho que nós temos aí o vídeo que fala do jornal, acho que é o J10, que foi pela Globo News, e ele fala justamente sobre essa questão do Cristiano Araújo. E eu queria que vocês dessem uma olhada no vídeo para que depois a gente possa comentar. Vamos lá. Nessa semana, o Brasil se viu diante da comoção causada pela morte do cantor Cristiano Araújo, um nome que não era muito conhecido nos grandes centros, mas capaz de arrastar multidões pelo interior do país. Esse é o tema da crônica do Jornal das 10, o texto é de Zeca Camargo. Cristiano! 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 A gente estranhou a comoção nacional diante da morte trágica e repentina do cantor Cristiano Araújo. A surpresa maior, porém, não é o fato de ele ser ao mesmo tempo tão famoso e tão desconhecido. O Brasil, felizmente, tem um punhado de artistas que não passam pelo radar da grande mídia, nem são um consenso popular, mas que levam multidões para seus shows. Essa é uma consequência natural do talento que nós temos para a música, cruzado com o tamanho e a diversidade do nosso território. O que realmente surpreende nesse evento triste da semana foi a comoção nacional. De uma hora para outra, na última quarta-feira, fãs e pessoas que não faziam ideia de quem era Cristiano Araújo partiram para o abraço coletivo, como se todos nós estivéssemos desejando uma catarse assim. Um evento maior que nos unisse pela emoção. Nós sempre precisamos disso. Grandes funerais públicos vêm em ciclos, expurgar nossas dores como se tivessem uma capacidade purificadora. É só lembrar de despedidas que, dependendo da sua geração, ainda estão na sua memória. Cazuza, Kurt Cobain, Ayrton Senna, Mamonas Assassinas, Princesa Diana, Michael Jackson. Mas Cristiano Araújo? Sim, Lady Di, Mamonas, Senna, todos esses eram guardadas às proporções ídolos de grande alcance. Como então fomos capazes de nos seduzir emocionalmente por uma figura relativamente desconhecida? A resposta está nos livros para colorir. Sim, eles mesmos. Os inesperados vilões do nosso cenário pop, acusados de, entre outras coisas, destacar a pobreza da atual alma cultural brasileira. Não vale a pena discutir aqui o verdadeiro valor desses produtos, se é que ele existe. Mas eles vêm bem a calhar para que a gente faça um paralelo com a ausência de fortes referências culturais que experimentamos no momento. A morte de Cristiano Araújo e a quase insana cobertura de sua despedida vestiu a carapuça de um contorno de linhas pretas no papel branco, só esperando a tinta da emoção das pessoas para ganhar tons e, quem sabe, um significado. Como robôs coloristas, preenchemos aqueles desenhos na ilusão de que estamos criando alguma coisa. Assim como, ao nos mostrarmos abalados com a ausência de Cristiano, acreditamos estar de fato comovidos com a perda de um grande ídolo. Todos sabemos que não é bem assim. O cantor talvez tenha morrido cedo demais para provar que tinha o potencial para se tornar uma paixão nacional, como tantos casos recentes. Nossa canção popular é hoje dominada por revelações de uma música só, que se entregam a uma alucinada agenda de shows para gerar um bom dinheiro antes que a faesca desse sucesso singular apague sem deixar uma chama mais duradoura. E nesse cenário, qualquer um pode, ainda que por um dia, ser uma estrela maior. Teria sido esse o caso de Cristiano Araújo? O mais inquietante de tudo isso é que nosso pop não precisa ser assim. Nossa história musical e mesmo o passado recente prova que temos tudo para adorarmos ídolos de verdade e para chorar de verdade, seja pela presença deles no palco ou na saudade da perda. Mas agora, olhando em volta, parece que não vemos nada disso. Não precisa ser assim. Contradizeram o famoso refrão de Tina Turner We do need another hero. Precisamos sim de um outro herói, de mais heróis. Mas está todo mundo ocupado pintando jardins secretos. Ai, meu Deus do céu. Espera que tem que... Bom, agora sim. Bom, será que deu um mute aqui? Espera aí, vamos ver aqui. Aqui. Ok? Ok. Bom, o que falar, né, gente? Na verdade, aí se gerou uma polêmica muito grande em cima de toda a história dessa crônica do Zeca Camargo. O que o Zeca quis dizer, na verdade, é que o país está sem prazer, né? Que nós estamos sem prazeres. Então, o que acontece? Mas só que daí ele pegou o Cristiano Araújo, envolveu com os livros de colorir, falou da grande mídia e, enfim, teve alguns momentos da crônica que ele foi infeliz completamente. O que ele quis deixar muito claro foi que o brasileiro está sem prazeres, né? Mas ele não poderia, obviamente, ter linkado tudo. Ele fez uma salada, uma suruba, né? Uma suruba peculiar aos olhos, enfim, dos intelectuais e deixou isso completamente à deriva aí pra quem quisesse entender da forma como quisesse entender. E muitos fãs vieram, obviamente, que em cima dele, né? Degladiando aí junto com o Zeca Camargo, sendo que ele foi obrigado aí em rede nacional pedir desculpas aí aos fãs. Daí veio a Rede Globo também, deu uma bronca, né? Ele não faz isso, menino, coisa feia, sabe? Falar das pessoas. E aí ele comenta, inclusive, sobre o radar da grande mídia. O que é o radar da grande mídia? O que a gente não pode também deixar de esquecer é que o Zeca, ele era apresentador fantástico. Aí um dia ele resolveu ir dançar a dança no ventre, no programa do Jô Soares. Na grande mídia, podemos dizer assim. Aquele dia que eu estava assistindo o programa, eu falei, eu tenho certeza que domingo o Zeca Camargo não vai estar apresentando o Fantástico. Mas olha, eu acho que eu não sei o que aconteceu. Eu acho que minha boca estava enfeitiçada naquele dia. Porque chegou no domingo, meu amor, ele não... Ele se despediu do Fantástico, dizendo que outra pessoa já ia assumir o lugar dele, que ele ia fazer o video show e virou aquele teretetê e cada um correu por um lado, enfim, barará. E eu só sei que o Zeca Camargo fugiu, saiu, vazou do Fantástico. Claro, ele foi lá dançar a dança do ventre no programa do Jô Soares. Não sei o que tem a ver dançar a dança do ventre no programa do Jô. Não sei se a Globo não gostou, não sei qual foi a ideia, enfim. Mas ele foi lá e mostrou um talento a mais que ele tem, que eu fiquei super curioso. Inclusive, eu aprendi a dançar a dança do ventre naquele dia. Um beijo para você, viu, Zeca Camargo? E o Zeca Camargo? Espero que você resolva esse seu problema com os fãs do Cristiano Araújo e principalmente aí na Globo, com a dança do ventre, enfim. Blá, 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 blá. Bom, gente, vamos para um rápido intervalo comercial. A gente volta já já. E na semana que vem eu estou com o cantor Renner aqui para a gente falar, inclusive, sobre todas as polêmicas que rodam a vida do cantor. A gente volta já já. Não saia daí. A gente volta já já. Eu sou o Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Ângelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às nove da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da Internet. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, pela altv, www.altv.com.br, a sua TV da Internet. E na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo, pela ótica de convidados sempre muito especiais, que proporciona a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Tchau, tchau. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respirou por causa das árvores? Árvore respira? Respira. Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Mata Atlântica. 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 Estamos de volta aqui em São Paulo www.altv.com.br A sua televisão por internet E aqui você tem todo o conteúdo Inclusive eu não sei qual é esse programa Eu estava vendo agora no comercial Uma chamada de um programa Gente que fala Uma abertura incrível Com um cenário mais ou menos Mas uma pessoa estranha apresentando Depois vocês me falam Do que é o programa porque eu ainda não assisti E tem aquele também família palestra Uma coisa assim Trazer um regatone, um canelone Um panetone Enfim, para esse povo fazer o programa Olha só Estamos de volta Agora são exatamente 21 horas e 24 minutos Estamos ao vivo aqui em São Paulo E uma coisa que me chamou muito a atenção Também essa semana Além também de todo o processo Da maioridade penal Teve toda essa polêmica Primeiro todo mundo foi contra E depois o Eduardo Cunha Numa manobra fantástica Conseguiu reverter a história E conseguiu reduzir a maioridade penal Aí para os 16 anos Para crimes hediondos e tráficos de droga Aí a oposição ficou louca Enlouquecida Justamente porque eles queriam Que não tivesse a maioridade penal Que realmente continuasse aos 18 anos Agora eu pergunto para vocês Tanta gente veio falar Porque onde já se viu Que nem o deputado Jean Wyllys Ele está sempre a favor dos pobres e oprimidos Enfim Mas ele também não leva para a casa dele Essa é a grande verdade Então assim Pega um infrator E aí leva para a tua casa Para você cuidar Ou então a gente espera aí Para ver o que acontece Nas ruas aí do Brasil Nas ruas de São Paulo Enfim Das maiores capitais Que a gente sabe que a cada dia Aí ele fala 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 Xinga todo mundo Não resolve absolutamente nada E fica por isso mesmo E enfim Essa é a história do deputado Xingador Jean Wyllys do PSOL Que chamou de analfabeto político Inclusive gente O Kim Kataguiri Que é o líder do Movimento Brasil Livre E que também promoveu o ato do 15 de março Do anti-Dilma Que foi na Vinda Paulista Enfim Que teve toda aquela manifestação E ele foi um dos líderes E o Jean Wyllys acabou com ele Depois que a Folha Deu abertura para o rapaz Que tem apenas 19 anos Que conseguiu comover aí O Brasil inteiro Numa liderança De um movimento Indo para as ruas Brasil Livre E aí o Jean Wyllys Num programa que ele participou Ele esculachou o menino Porque tem apenas 19 anos Que é o Kim Kataguiri Que inclusive hoje eu mandei um e-mail para ele Para chamá-lo para vir aqui ao programa Dar uma entrevista Porque eu achei aquele Esse rapaz fenomenal De uma inteligência absurda Assim aos 19 anos Completamente interagindo com a política nacional E olha só o que ele respondeu Ao deputado Jean Wyllys Depois, meu amor Que o deputado falou que ele era um analfabeto político Olha isso Recentemente o deputado Jean Wyllys Aquela figura patética Disse no seu programa igualmente patético Que estava indignado Porque a Folha deu espaço Para um garoto de 19 anos Um garoto de 19 anos Líder de manifestações Um garoto de 19 anos Analfabeto político É um garoto de 19 anos Que ganhou espaço na Folha de São Paulo A Folha de São Paulo Deu espaço para um garoto de 19 anos Que é o mentor intelectual desse movimento É um analfabeto político Que defende o estado microscópico E toda essa ideologia ultraliberal Mas eu te pergunto Jean Wyllys Que moral tem um deputado Que diz defender os negros Que diz defender os gays Mas ao mesmo tempo idolatra Che Guevara Ao mesmo tempo se veste de Che Guevara Se fantasia de Che Guevara Você sabia que se você estivesse lá Na Revolução Cubana Com Che Guevara e Fidel Castro Você seria fuzilado simplesmente por ser gay Você sabe disso, né Jean Wyllys? E vamos lembrar que você, deputado Você assinou um projeto de lei Que inclui o islamismo no currículo das escolas O mesmo islamismo Que prega o apedrejamento de mulheres Que mata homossexuais Você é isso, Jean Wyllys Você é uma piada Você é uma incoerência ambulante Você no Twitter xingou um opositor de negro gordo Chamou ele de forma pejorativa Você é um defensor das minorias Como é que você pode utilizar negro gordo Como xingamento para um opositor? E é engraçado ele enfocar tanto o fato De eu ser um garoto de 19 anos Como se isso fosse algum tipo de demérito Você acha um absurdo a Folha de São Paulo Dar espaço para um garoto de 19 anos? Mas não acha um absurdo o Congresso Nacional Dar espaço para um ex-BBB Que entrou puxado Porque não tinha votos o suficiente Para se eleger sozinho? Você não acha absurdo um parlamentar Que não passou em sua história inteira De mandatos nenhum projeto Está lá parasitando a máquina pública Só recebendo o nosso dinheiro O dinheiro do nosso bolso Para não fazer nada Para fazer propaganda pessoalista Você é só uma marionete do PSOL, Jean Wyllys Você nunca passou nenhuma lei O que é que você está fazendo no Congresso Nacional? Você me chama de analfabeto político? Mas será que você lê o estatuto do seu partido? Será que você sabe que a sua grande líder A Luciana Genro Apoia regimes como Cuba Como Venezuela Que não respeitam em nenhuma medida Os direitos humanos Que matam a população Que fazem a população morrer de fome Que roubam todo o dinheiro da população E mantém com a nomenclatura? Será que você sabe disso? Eu levo muito mais a sério O deputado Tiririca Que votou contra a lei de diretriz orçamentária Que foi contra o governo federal Quando ele quis colocar a mão no bolso do brasileiro Do que você, Jean Wyllys O Tiririca, pelo menos Ganhou sua fama por mérito próprio Pelo próprio trabalho Ele não teve que expor a própria vida Durante dois meses E ter conversas sérias com o Pedro Bial Eu sou analfabeto político Mas eu te convido pra um debate Eu te desafio pra um debate Sobre república Sobre modelos econômicos Vamos ver se você tem coragem De falar que eu sou analfabeto político Eu sou só um garoto de 19 anos O que você tem a temer? Por que você regrosaria um debate? Vem, me dá uma surra intelectual Você que é esse ser iluminado Vamos lá, Jean Wyllys Eu te desafio Pode ser por escrito Pode ser ao vivo Pode ser por vídeo Você decide Fala companheiros e companheiras Eu sou o mensaleiro E eu sou o petrolão E nós viemos de petrolina Ele não merece 15 minutos de palma Em cena aberta Porque, olha Eu vou dizer pra vocês O discurso que ele fez Aí simplesmente foi uma coisa ilustre Porque verdadeiramente O deputado Jean Wyllys Ele faz justamente isso Ele xinga todo mundo Agora ele se vestiu de Che Guevara Enfim Fazendo um Extremamente pessoalista E trazendo aí E assim, olha só gente Daí ele fala que ele é ativista Que ele é ativista gay Agora, quando você é ativista gay Você não vai se vestir de Che Guevara Até porque lá em Cuba Iriam no mínimo fuzilar o Jean Wyllys Se ele estivesse em Cuba Porque é um país que praticamente Não aceitam os gays Então, por que Então, por que fazer esse tipo de história? Na verdade Pra que agir dessa forma? Ou então Falando que o menino não tinha a capacidade De ser um Que é um político analfabeto Aonde isso, gente? Olha o show que o menino deu Principalmente de Bom, se ele é ou ele não é Um político analfabeto Eu só sei que eu quero O Kim Katag... Kim Katagri Kim Katagri Em primeiro lugar, eu quero saber Por que que é esse nome Kim Katagri Mas eu quero trazê-lo no programa São 21 horas e 31 minutos Vamos rapidinho Rapidinho para um próximo intervalo comercial E a gente volta já já Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui na TV da Internet. Nossa ideia para a campanha de lançamento da Nova Saveiro foi trazer o universo da aventura para esse segmento. O usuário desse tipo de picape falam da aventura, mas falam de uma aventura extrema. Então, o grande desafio era como trazer um extremo da aventura para a comunicação e todo mundo se integrar nela. A gente procurou criar uma história que realmente é grandiosa, onde você se surpreende com tudo o que vai acontecer. E ao final disso, aquilo era apenas o começo de uma aventura maior ainda que está por vir. O conceito da campanha é carregada de aventura. A Saveiro já tinha essa assinatura. O que nós fizemos foi reforçar um pouco isso, exagerando na aventura. Então, é para quem gosta de aventura, aventura mesmo. O filme foi produzido pela Fat Basterds e o diretor foi o Pedro Becker. Foi filmado durante três dias na Barra do Una, aqui no litoral norte de São Paulo. A grande preocupação era deixar a história crível. Então, o Pedro propôs uma linguagem de um filme de ação, onde você acompanha a ação que aquele personagem está vivendo. Uma das ideias que a gente comprou na hora foi filmar com um dublê, ao invés de filmar com um ator. Foi uma decisão acertada, porque a gente queria bastante realismo. A gente queria que esse cara fosse jogado de um lado para o outro, que ele caísse de uma altura grande. Soca! Ele acabou usando uma roupa toda especial para se proteger por baixo da roupa, da camisa que ele usa no filme. A gente queria ver o filme e acreditar na história. Para isso, a gente usou todos os recursos que a gente pôde, como o ator interagir com uma boia gigante, uma boia pendurada por um guindaste. Para criar esse monstro, a gente pesquisou diversos tipos de animais reais e mitológicos. Ele tem um corpo alongado, parece o de uma cobra, mas ele também tem uns espinhos aqui na cabeça. Tem uma cabeça que parece de um dragão. Tinha uma equipe enorme de filmagem. A equipe de pós também foi acompanhar as filmagens para poder saber se a interação que o ator estava fazendo com uma boia era incrível e era real, para depois eles trabalharem em cima com um modelo em 3D. A picape te dá essa liberdade de você poder fazer o que quiser. Você pode ir em qualquer lugar, na caçamba da picape e vão os sonhos. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. e acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos. Não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Hoje é um dia muito especial para a Macatrice Mê. A gente inaugura a parceria com o Projeto Tesourinha. A tesoura é boa. O Projeto Tesourinha é uma organização social sem fins lucrativos que educa, forma pessoas na área da beleza. São alunos que vêm em comunidades carentes. Nessa caminhada, já passaram quase 40 mil jovens. Desde a sua origem, a marca tem essa essência de salão de beleza e o relacionamento com cabeleireiros. Eu já trabalhei com muitos produtos diferentes e me identifico demais com o 3C Mê. E como faz parte da estratégia da marca, nós atuamos também com os embaixadores. Ser embaixadora da marca é estar sempre presente. O resultado é sempre muito gostoso, eu sempre saio muito feliz, principalmente num projeto como esse, que é social. Nas feiras, na Beauty Fair e na Hair Brasil, um dos grandes papéis desses cabeleireiros e embaixadores é dar palestras e cursos. Damos passo a passo de penteado, falamos tudo o que está se usando, tudo para que você tenha em mãos e saber o que fazer com os produtos. Nós começamos a parceria com a Faculdade Cruzeiro do Sul há quase um ano. A iniciativa é genial, por conta de ser uma profissão que no Brasil ainda é muito informal. E é legal que a gente tenha formação acadêmica para esses profissionais hoje. A gente formou um curso especial de 3C Mê, de formação profissional. É um curso dividido em três módulos. O primeiro módulo é de tratamentos capilares e modelagem. O segundo módulo é sobre fundamentos da cor e da forma. O terceiro módulo é sobre mecanismos do corte. A 3C Mê propicia para a gente o uso de materiais e equipamentos nunca antes vistos em um curso de beleza. Ele traz um conhecimento teórico e prático muito fácil de entender. A gente proporciona um curso com um custo mais baixo para os alunos. E a 3C Mê, com a Cruzeiro do Sul, realiza o nosso sonho. E a marca empresta todas as credenciais e toda a expertise de salão para essa população que está iniciando na sua carreira. Os melhores alunos do curso ganham uma semana de estágio no Salão do Ricardo Cassolari. Nesse momento e essa iniciativa pode mudar muito a vida de uma pessoa. Desde que ela tenha coragem, tenha vontade e disciplina. A grande ideia desse projeto é a gente conseguir ir além do sonho dessas pessoas. Eles terem a referência na sua comunidade, referência no que fazem, terem uma profissão garantida para o futuro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respirou por causa das árvores? Árvore respira? Respira. Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui na TV da internet. Estamos de volta a 21 horas e 44 minutos. Estamos ao vivo aqui em São Paulo. E você é mais do que especial aqui nessa nossa interatividade aqui com a UTV. A primeira televisão na internet com interação ao vivo. 24 horas, não mais, desde 2002, mas foi por longos anos, foi 24 horas com interatividade ao vivo. Enfim, ela não parava em nenhum segundo, em nenhum momento. E olha, vem grandes novidades aí pela UTV. Eu estava passeando agora no intervalo e eu desci num estúdio que está tendo lá embaixo. Vai vir um programa Chiquérrim. Um programa incrível que vocês vão amar. Mas eu não sei se pode falar ainda, mas é um programa, olha, que eu vou te falar. Produção de primeira, um cenário incrível. Iluminação coisa chique, viu, gente? Se eu fosse vocês, eu não perdia nenhum segundo e ficava ligadinho aqui na UTV. Porque só vocês conseguem fazer que essa televisão seja um sucesso aí todos esses anos. E foram vocês responsáveis aí pelo crescimento de tudo isso. Mérito também é de vocês, óbvio. Luquetes, Zé Emílio, enfim, todos eles que estão aí na direção e na coordenação. Claro que também eles merecem também nossos aplausos. Mas tudo isso é feito e carregado nas costas justamente pra vocês. Pra que vocês sejam os grandes telespectadores e curtam isso de montão. Bom, gente, olha só. O meu Facebook é Felipe Campos Campos. Felipe Campos com H no final, vocês sabem. Meu Instagram é Felipe Campos. Felipe com H no final, Campos. E meu Twitter é FC Felipe Campos. E aí se vocês quiserem me achar aí nas redes sociais, enfim, vocês fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Me mandem sugestões sobre o que vocês querem assistir. Qual tipo de entrevista vocês querem ter também. Porque isso colabora e ajuda bastante pro papai aqui que trabalha a semana inteira. E pode trazer coisas interessantes pra vocês. Toda quinta-feira das 21 às 22 horas ao vivo aqui em São Paulo. Bom, vamos chegar ao final de mais um programa. E a semana que vem o cantor Renner estará aqui comigo. Justamente pra quê? Pra gente falar de toda a carreira dele, que agora ele é um cantor gospel. Mas também vamos passear um pouquinho aí sobre as polêmicas, sobre as histórias do cantor. Que antes de se tornar evangélico, passou aí por bons bocados aí. Que alcançou a grande mídia, como diria nosso querido Zeca Camargo. Ilustre filósofo Zeca Camargo, né? Eu prefiro criar galinhas do que expectativa. Gente, um beijo pra vocês e até quinta-feira que vem. E eu espero vocês e eu sei que essa semana vai ser incrível. Não percam. Vim das 21 às 22 horas. Um beijo pra vocês e até já. Olá, eu sou o João Carlos Bondan e apresento aqui na Altivítora segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorassonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Vem com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na Altivítora.